Jacarepaguá e praça seca Tropa da parma, do urso e do mar Jacarepaguá e praça seca Tropa da parma, do urso e do mar Jacarepaguá e praça seca Tropa da parma, do urso e do mar Tropa do Tiriça, equipe Tiriça Tropa do Tiriça, equipe Tiriça Tropa do Tiriça Equipe Tiriça, tropa do Tiriça, equipe Tiriça Beixou? É aço, piroca nas putas e bala nos mandados Beixou? É aço, piroca nas putas e bala nos mandados Atenção crianças, não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no bar Eu sou o homem mau, eu sou o mau, mau mesmo Entenderam? Pras cachaça com farinha pra todos Jacarepaguá e praça seca, tropa da parma, do urso e do mar Jacarepaguá e praça seca, tropa da parma, do urso e do mar Jacarepaguá e praça seca, tropa da parma, do urso e do mar Jacarepaguá e praça seca, tropa do Tiriça Equipe Tiriça, tropa do Tiriça, equipe Tiriça Tropa do Tiriça, equipe Tiriça Tropa do Tiriça, equipe Tiriça Beixou? É aço, piroca nas putas e bala nos mandados Atenção crianças, não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no bar Eu sou o homem mau, eu sou o mau, mau mesmo Entenderam? Pras cachaça com farinha pra todos